Já Tive Amores Por que que eu não te largo Mas só eu sei o que cê faz dentro de um quarto Queria te chamar de amor Te apresentar para os meus pais Mas cê é doido, doido demais Até pensei em te largar Mas é gostoso que cê parte Mas cê é doido, doido demais Cê é doido, cê é um louco Mas é gostoso, gostoso que cê faz Cê é louco, cê é doido Mas é gostoso, gostoso que cê faz Quando já vejo cê tá na porta de casa Fazendo barraco e a vizinhança assustada Já me perguntaram por que que eu não te largo Mas só eu sei o que cê faz dentro de um quarto Queria te chamar de amor Te apresentar para os meus pais Mas cê é doido, doido demais Até pensei em te largar Mas é gostoso que cê faz Mas cê é doido, doido demais Cê é doido, cê é doido, cê é louco Mas é gostoso, gostoso que cê faz Cê é louco, cê é doido, cê é doido, cê é doido Queria te chamar de amor Te apresentar para os meus pais Cê é doido, cê é doido, cê é doido Mais, até pensei em te largar Mas é gostoso que cê faz Mas cê é doido, doido demais Seu doido, cê é louco Mas é gostoso, gostoso que cê faz Seu louco, cê é doido Mas é gostoso, gostoso que cê faz